A Banda desenhada chamada Portugal está a ser um sucesso em França. A empresa francesa diz mesmo que se trata de uma obra-prima. A obra ilustre à procura de um uso ao descendente pelas raízes portuguesas. E é uma história aos quadradinhos, uma história que se chama Portugal. Uma banda desenhada com a unanimidade da crítica francesa. Portugal é uma obra-prima. O seu autor se chama-se Cyril Pedrosa. A história de Portugal é a história de Simón. Um registro quase autobiográfico, um autor à procura das suas raízes e tudo o que acontece quase por acaso. Uma viagem de trabalho a Portugal e um momento mágico para a Síria. Já venho de 30 anos de ano, eu fui ao Portugal adulto para o meu trabalho, para um festival de bandeira de cinema. E é lá que me sou rendu conta a que ponto, em fato, eu estava ligado a esse país. E aí, olha, eu tenho a impressão de estar em casa, em família. E, como se diz, bom, que foi a minha cidade. E, enfim, foi bizarro. Assim nasce Portugal, de Síria Pedrosa. Depois é justo a pôr à realidade a imaginação de um autor já consagrado da banda desenhada francesa. Os tons, algo sombrios da sua França Natal, se passa para as cores desse país de imigrantes. Eu acho que isso crê, por mim, um particular que o Portugal. E isso crê, por sempre, um olhar bem-vindos sobre as pessoas que querem o seu país e que vão tentar a sua chance ailleurs. Isso é algo que... Eu seria sempre do coté de esses pessoas-lá. Síria Pedrosa é um francês cheio de carinho pela sua herança portuguesa. Au Dintin, Maximan, RTP, Paris.